Acho que temos muitos sinais, tanto negativos como positivos. Portanto, existiram problemas, existiu reatividade, e isso é importante, e é um bom sinal. Portanto, existiram problemas, existiu Cambridge Analytics, existiu a própria manipulação das eleições nos Estados Unidos por parte da Rússia, existiu no Reino Unido o Brexit, que foi altamente levado de forma digital. Existem esses exemplos, que podem ser bons ou maus exemplos, conforme o lado é que tu tiveres, mas também existe reatividade que aconteceu. Portanto, houve pessoas que foram levadas ao Senado, houve a introdução do Regulamento Europeu, o RGPD, que vêm mostrar que há preocupação com este assunto e que se estão a criar bases para a sustentabilidade futura do suporte e da proteção dos nossos próprios dados, que é um tema muito sensível e muito importante.